Música Senhores, meu nome é Walter Sanches, eu sou professor de mecânica E durante a vida toda a gente fez testes com equipamentos, com aparelhos, com tudo que se possa imaginar Mas com a tecnologia atual, em informática, em eletrônica Eu apresento os senhores, a gente tem um variador de avanço Que permite que o carro, a gasolina fique mais solto, mais livre, mais leve Com uma economia substancial Que dá uma média de aproximadamente 30% Realmente ele dá um resultado, um resultado muito bom Pelo fato do carro a gasolina ser um carro, um motor destachado Que na realidade, deveria ter uma taxa muito melhor, mas é impossível Então, com esse regulador de avanço Esse variador, ele dá uma possibilidade de uma economia substancial Pelo fato dele fazer essa regulagem em variadas rotações Esse equipamento, ele é muito simples Ele é plug and play É só você desligar o cabo do sensor de rotação Conectar esse, e esse é o outro cabo Que vai para o sistema Onde aqui a gente pode ligar o azul Num fio pós-chave da própria central E o preto, o negativo Que deveria ser ligado direto na bateria Para não ter interferência Aqui a gente tem um conector Onde eu posso simplesmente desligar o sistema Jampear Para desligar todo o sistema Então você pode fazer teste Em várias condições de rotações do motor Sendo que a gente tem uma aproximação Entendo que todas as posições de chave Deveria ser verificada para ter essa condição de desempenho melhor Então esse é um equipamento que realmente dá uma variação muito grande Porque eu tenho uma Tucson A Tucson, para quem tem, sabe muito bem Que ela não faz mais do que 7 km por litro na cidade E não faz mais do que 10 km na estrada A minha já está dando uma diferença entre 9,5 km na cidade E na estrada está chegando até 15 km Tudo depende, é óbvio, né? Do bom senso e do combustível que você deve colocar Mas o equipamento é muito simples É muito fácil de instalar Não precisa cortar fio Não precisa fazer absolutamente nada É só simplesmente achar o fio pós-chave E conectar ao fio pós-chave Esse daqui, o negativo Direto na bateria Para que o equipamento funcione Conectando plug and play A gente tem uma condição bem simples Não precisa cortar fio Não precisa fazer absolutamente nada É só conexão Ok? Existe um aparelho chamado Engie Que vai conectado Exatamente na entrada da central do veículo Esse equipamento você conecta ele Via Bluetooth no celular Baixando o aplicativo E comprando esse aparelho Você tem exatamente um computador de bordo No seu carro Onde você possa Realmente verificar Em que condições o seu carro está andando Tanto na cidade quanto na estrada Além desse equipamento Te dá Óbvio Outros Tipos de problemas Todos os tipos de problemas Que você tiver em relação A motor Bateria Alternador Freio Câmbio Ele vai te dar informação do seu carro Portanto Se vocês tiverem um complemento do Engie Mais esse aparelho Com certeza Vocês vão conseguir ter um computador de bordo perfeito Para vocês fazerem a média correta Inclusive Até o momento que vocês forem fazer a inversão das chaves Você deve estar com o equipamento ligado Para você poder saber Qual o teu consumo real No dia a dia Sendo ele na cidade Ou na estrada Eu vou deixar o meu contato com vocês Como representante Na região Do interior Bragança Paulista Na realidade Mais preciso Pinhalzinho Onde eu poderia Atender o pessoal De socorro Toda a região Daquela área Águas de Lindóia Lindóia Serra Negra Amparo Campinas Para poder Atendê-los E deixar Toda a informação necessária Ok Amparo